Bom dia, banho tomado, subi aqui no meu cantinho que eu mostrei para vocês ontem a organização para fazer um recurso de multa de trânsito e depois fazer um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Acabei de terminar o meu recurso de multa e encaminhei o meu cliente. Fica a dica para você, agora fim de ano vai pegar a estrada, se tomar uma multa você tem três oportunidades de se defender. Na primeira é só um recurso da autuação para falar que tem alguma coisa errada, fazer informação se você não era o condutor naquele momento, se era outra pessoa. Depois disso você vai receber o resultado do recurso da autuação, é só coisas formais. Nesse da autuação você não vai discutir se tem culpa ou não, só coisa formal, o que está errado na aplicação da multa ali. O agente não era autorizado a te aplicar multa, coisas do tipo. A segunda possibilidade de apresentar o recurso é quando vem o resultado desse recurso de autuação. Aí você terá 30 dias mais ou menos para apresentar a sua defesa sim, daí para a junta de julgamento de recursos que é a conhecida JARE. Aí você vai discutir se você tem culpa ou não, os seus argumentos principais do recurso de multa. Dessa decisão, ainda assim, no seu recurso JARE for julgado improcedente, for indeferido, você terá a sua última chance que será o CETRAN. Conselho Estadual de Trânsito, lembrando que cada estado tem o seu. Então tem o CETRAN do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, você vai endereçar para o CETRAN do local onde você, do estado onde você recebeu a multa. E vai ser sua última chance para argumentar. Então junte documento, tudo que você puder justificar na sua multa para essa última chance. Depois você vai ter que partir para o Judiciário. Ela não quer tirar foto, então a gente faz filmagem, que viraria na casa da minha tia. Vim buscar Mamily, que continua de botinha. Papai Noel trouxe um pé só para ela. O que a gente pode fazer, não é? E a tia faz tapetes, aqueles meus tapetes que eu mostro para vocês. E agora ela falou que ela não ia me mostrar porque eu não sou muito fã dos coloridos, que eu gosto do marrom, do bege. Mas eu vou mostrar para vocês, espera aí. Olha esse que coisa mais linda. Eu estou pisando em cima para poder ter noção de tamanho. Olha que lindeza. E a tia faz para vender. Se alguém quiser, quiser, comenta. Olha esse aqui. Pisando em cima também só da pontinha para poder mostrar para vocês a proporção de tamanho. Olha que lindo esse aqui também. Esse é o último, que esse já tem dono, gente. Acabei de comprar para mim. Finalizei umas coisas em família, assim, que eu precisava. Agora eu quero curtir bem a casinha. Se gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Positividade sempre. Negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida. Nem para mim, nem para vocês. Beijinhos mil. Fiquem com Deus e tchau. Ah, não esqueça de clicar em inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Tchau. 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 Tchau.